Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu estou trazendo pra vocês Umas partidas aqui no servidor da Sky King, beleza? É a minha primeira vez, eu não sei, que eu tô gravando aqui nesse servidor Primeira vez que eu... ó, é hacker galera É hacker, na moral Na moral, é hacker Olha só Queria só ver o nick do cara pra reportar ele Bom, voltei aqui na partida City Ferro Vocês viram naquela outra partida o hacker? É hacker mesmo, só porque eu nem vi o cara Mas era hacker porque o cara, como é que o cara do nada Nem... só se conseguiu pra ir minha ilha muito rápido Mas mesmo assim não ia dar pra ir tão rápido assim galera Na moral, não ia dar pra ir tão rápido assim Nem o cara sendo o Flash Nem o cara sendo o Flash É difícil do cara conseguir ir tão rápido assim Peraí Galera, eu vou atrás desse cara aqui ó Deixa o seu like galera, se inscreva aí no canal, beleza? Se vocês quiserem mais vídeos de Sky Wars Opa Na moral galera, eu não tô conseguindo jogar essas partidas direito cara Na moral Um é hacker, outro eu não sei o que Vou ficar esperto aqui porque esses caras ruxam muito velho Na moral, os caras parecem Flash galera, na moral Pronto, vou pegar só isso, não vou ficar pegando um monte de coisa não Vamos aproveitar que esse cara parece que tá dormindo aqui Ou eu que tô lagado né Eu que tô lagado, acabei de comprovar isso O cara vai me derrubar aqui, mano, vai mesmo Achando o que, parça, que vai me derrubar? Vai não, amigo Tá muito lagado, olha só galera Se eu ver o cara já tá na minha ilha Mano, essas partidas tão horríveis Toda bugada Olha só, olha o lag Dá não Bom galera, eu vou ter o mapa galinhas aqui Parece que é um mapa inspirado no Master King né Só gosta de galinha esse cara Só gosta de galinha não, eu sei lá O cara O canal do cara é tudo que ele fala de galinha Não é ó Tudo não né A maioria dos vídeos dele, ele cita galinha Na moral Acho que esse mapa foi feito Inspirado no Master King Deve ser né Eu não sei também Vou pegar esses ovos aqui Aqui ó Ovo no mapa galinha Já vamos fazer essa kill aqui já Porque esse mapa é pequeno Já fizemos uma kill já Galera O áudio vai ficar bom Porque eu tô com um fone de ouvido aqui E ele tem microfone Então O áudio vai ficar bom Vou comer isso aqui Já cai aqui Ó, o cara tá fazendo trap Já vi que o cara tá fazendo trap Tá achando que eu vou cair né colega Tá achando mesmo que eu vou cair né colega Tá achando que eu vou cair né Eu não caio não O cara achou que eu ia cair né galera Caramba Esse cara aí Deu mole Achou que eu ia cair Eu não caio trap Ah tá É a minha ponte Pensei que era a ponte de algum outro cara Tá vendo? Tá muito lagado isso aqui galera Na moral Parou tudo aqui ó Se você for ver Já tinha um cara aqui em cima Parou tudo E aí